Teus sinais me confundem na cabeça Aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, eu te conheço Quando chove é quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo de Caprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem na cabeça Aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, eu te conheço Quando chove é quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo de Caprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Quero viver pra esperar, 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 esperar Devorar você Meu viver é esperar, 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 devorar você Vou viver pra esperar, 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 devorar você A CIDADE NO BRASIL